A operação policial foi realizada na tarde dessa terça-feira com a intenção de reprimir o crime organizado na cidade de Ponte Nova. Segundo a Polícia Militar, a operação contou com cerca de 58 policiais, 15 viaturas e também um helicóptero que cumpriram ao todo 14 mandados de busca e apreensão. No fim do dia, três homens foram presos e dois adolescentes foram apreendidos suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas. Ainda segundo a PM foram apreendidos sete pedras de crack, uma porção maior de cocaína, 10 papelotes na mesma droga, também balança de precisão, celulares, munições, além de cerca de R$ 2.300 em dinheiro. Um dos militares que acompanhou essa operação falou mais sobre o balanço final. Vamos assistir. A operação foi apreensão de grande quantidade de drogas, munições, aparelhos celulares e uma grande quantidade de dinheiro. Três pessoas foram presas, dois menores foram apreendidos. A Polícia Militar contou com apoio de mais de 15 viaturas policiais, mais de 58 militares, além do acordo com a MAP, com o mando de reações do Estado. Viu ali, né, o Tenente Roth falando sobre essa operação que aconteceu lá em Ponte Nova, de combate ao tráfico de drogas, vários mandados de busca e apreensão foram cumpridos, além de pessoas que foram presas e drogas apreendedas.